Parabéns 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 Para você Nessa data Querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns Parabéns Um grande abraço para você, Vovokoi! Um grande abraço para você, seu polvo! Um polvo? O Vovokoi é um polvo? Sim! Como é que faz mão da beijo para o Vovokoi? Parabéns, feliz aniversário e muitos anos de vida, tá bom? Muitos anos de vida, seu polvo! É muito bom, fique você! Ele não canta! Você faz um gargumilo de mim! E o que? Não, papai, não! Paizão, essa apertada de gargumilo aqui é para você! É para você! Ó, 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 ó! Apertar os gargumilhos inteiros do machu, ó! Eu quero o gargumilado! Vovokoi! Vovokoi! é aliv learnelp por que v 폭é... hin cause, né? Ô, ó, ó!!! Tal DJ! Tch! Tch! C gazinha por! C gazinha! Pantul 32! Trí,字, tends e. Tch! グazinha por! Mais alto! Tch poраж! Tch! 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 Vem aqui, vem aqui, vem aqui sem picareta Vamos lá, com o papai Manda um beijão, vovô Tchau, tchau, seu povo Vem cá, vem aqui Vovô, feliz aniversário e muita felicidade Feliz aniversário e muitos anos de vida para você Muitos anos de vida para você, povo Não sei porque agora eu vou ser povo, mas é isso aí